Vamos juntos e celebra Aquele que nos deu a oportunidade Estamos juntos no encontro da alegria Alô Alba Lúcia, como é que você tá Alba Lúcia? Alô Ana Rosa Rezende Eita Sinara Carneiro Alô Ani, como é que tá Ani? Tudo bem? Alô Paula Regina Flávia Vieira de Sertãozinho, São Paulo Alô Josemara Francelino Na vida a gente aprende que a nossa alegria grande é quando nós passamos por provas E somos aprovados Não é verdade? É Lembra quando você estudava, talvez até e tem aqui vários alunos que estudam ainda Que estão fazendo vários cursos E quando nós recebemos aquele diploma Antigamente a gente fazia o primário E tinha um diploma para o ginasial Lembra disso? Depois do ginasial tinha um diploma para o segundo grau E depois tinha um diploma da faculdade Eram tantos diplomas Algumas professoras ensinavam a cartilha do ABC Aquela cartilhinha do ABC Aquela famosa cartilhinha da A pomatória Eu creio que muitas pessoas aqui passaram por essa pomatória santa, né? E cada vez que a gente recebia As professoras faziam um diplominha feito naqueles mimiógrafos Quem lembra do mimiógrafo algo? Ela fazia uma Teclava lá Um diploma De alfabetização De Francisco da Echaga Silva Aí depois botava de fulano e tal, né? Ou então deixava em aberto para escrever com a própria mão E imprimia aqueles diplomas E a gente recebia aquilo Chegava em casa Mãe, mãe Consegui meu diploma Não era assim? Aí Agora A palavra de Deus vem nos dizer que Deus prova a nossa fé E que o homem e a mulher de Deus Se alegra quando é aprovado E a própria palavra diz Apresente-se ao Senhor como obreiro aprovado Chiquinha, sai, mas está rindo aí Chiquinha deve ter levado uma espalmatoria Que você é muito danadinha, mas Chiquinha Eu levei várias Então assim Na sequência da vida A gente conquista cada coisa, né? A gente fica feliz Junta um dinheirinho Compra uma TV Junta um dinheirinho Compra uma geladeira De repente conquista uma bicicleta Uma moto, um carro A gente vive de conquistas E essas conquistas Elas vão alegrando o nosso coração Só que quando chega na vida espiritual Na nossa relação com Deus A gente quer que Deus seja aquele papai bonzinho Que não faz nada Que não castiga Que não Que nos dá só o diploma Toma o diploma Não, não é assim não Não é assim não Sabe por quê? Porque Deus sabe que a nossa alegria Será maior quando nós conquistarmos as coisas E vencermos com a ajuda dele Mas pagamos o preço Mas pagamos o preço por aquilo ali Aquilo que você não paga o preço Não tem valor Olha só Preste atenção Aí na sua casa Onde você mora Olha a comparação Que eu vou fazer agora Que é uma Ilustração Para explicar Essa mensagem de Deus Hoje para o seu coração Aí na sua casa Onde você mora Tem alguma coisa Que custou menos Você tem outra que custou mais Você tem objetos Você tem coisas que você possui Que custou menos E outra que custou mais Só que a que custou menos Foi você que pagou E a que custou mais Você ganhou E geralmente Na maioria das vezes Nós damos valor Ao que nós pagamos Você ganha um pato e sapato As mulheres Especialmente as mulheres São mais apegadas A essas coisas São mais detalhistas Você ganhou um pato e sapato Ou um pato e sandálias Vamos supor que esse pato e sandália Custou 250 reais Você recebeu Foi de presente Você achou bom Quem não gosta de ganhar presente Todo mundo gosta Você achou bom Mas tem aquela sandália De dedo Aquela sandália rasteirinha Que você usa no dia a dia Em casa Para não pesar para as pernas Que você usa Nos afazeres domésticos Que custou apenas 30 reais Você tem uma sandália Que custou 250 Que você vai usar Para ir para a igreja Para ir para a festa Mas a sandália rasteira É para o serviço de casa Mas você quer mais bem A sandália rasteira Porque custou Seus 30 reais E aquela que você ganhou Você gosta também Mas não é tanto Como aquela Que você Pagou por ela Então o que é que acontece Deus sabe disso Então Deus sabe Que quando há Um preço As coisas As coisas têm mais valor A gente se sente Realizado Sabe o que é que eu já ouvi E tenho certeza Que você já ouviu E talvez até você Já tenha dito isso Eu só ganho o resto Eu fico recebendo Presentes Tem mulheres que diz Eu recebo tudo Meu marido me dá tudo Mas eu não queria não Eu queria ganhar O meu dinheiro Para mim comprar É assim ou não é Tem mulheres que diz Eu cuido da casa Eu cuido dos filhos Eu cuido do marido Ele me dá tudo Mas eu queria trabalhar Eu queria ganhar O meu dinheiro Para mim poder comprar Com o meu dinheiro Para mim comprar A roupa do meu filho Até roupa para o meu marido Comprar tudo Mas eu queria ter O meu dinheiro Ou seja Você queria comprar Pagar o preço Espera aí Que eu vou chegar na mensagem Para você entender Está recebendo aí Na cabeça E no coração A palavra Tem presentes Que você recebe De pessoas Que você ama muito E como esse presente Que você recebeu Dessa pessoa Que você ama muito Ele tem um valor Muito grande Para você Eu tenho um relógio Um relógio Técnicos Skydiver Que a minha neguinha Me deu Quando ela estava Grávida de Gabriel Esse relógio Ele tem exatamente 23 anos Vai fazer Que eu recebi ele Agora em julho Faz 23 anos Ela me deu No dia do meu aniversário Eu usei esse relógio Por muitos anos Não uso mais Porque hoje O celular tem tudo Mas ele está Guardadinho ali Não adianta me pedir Que eu não dou ele A ninguém Por quê? Porque foi minha neguinha Que me deu E ela estava esperando O grande presente Da nossa vida Que é o pastor Gabriel Então Quando ela me deu Aquele relógio Eu botei no braço E usei ele Muito tempo Troquei pilha dele Umas 3, 4 vezes Nesses 20 Mais de 23 anos O que eu estou Querendo explicar Para você É que tem presentes Que você recebe De pessoas Que você ama muito Que ele tem um valor Maior do que aquilo Que você compra Mas tem presentes Que você recebe De pessoas Que você ama Mas é normal Esse amor É um amor De relacionamento De amizade De amor paternal Filial Mas tem aquele presente Que você guarda E se alguém pedir Você não dá Não Isso aqui foi Fulano que me deu Eu estou querendo Falar de preço Porque a pessoa Que comprou Esse presente Na época Que a pastora Jossa Neto Comprou esse relógio De skydiver Era um relógio Que eu tinha vontade De usar Eu achava bonito Porque eu sou Relogioeiro de berço Trabalhei muitos anos De relogioeiro Era um relógio Que eu achava bonito E queria comprar Aquele que tem Aquela Aquela catraca Que gira em cima dele É um daquele Depois eu vou mostrar Para vocês E esse relógio Eu queria comprar E ela não sabia Mas Deus usou ela Para me dar O relógio Que eu queria ganhar Então tem presentes Que você deseja Mas que você Nunca falou Para seu esposo Para sua esposa Para o seu filho Você nunca falou Para ninguém Mas você deseja Quando você Menos espera Já aconteceu isso Com você De você desejar As coisas Só você e Deus Sabe E quando de repente Olha o presente Nas suas mãos Aí sabe o que É que a gente fala Tudo que eu desejo Deus realiza Mas tem um preço Tem um preço Que você paga Ou alguém pagou Por você Eu quero falar De preço Essa mensagem É para dizer Para você Que aonde você Vai chegar Aonde Deus Vai te levar Tem um preço A sua salvação A minha Nossa salvação Custou Custou muito caro Para Jesus Muito caro Foi um preço Muito alto Pago ali E o preço Não foi pago A gente imagina A vida de Jesus Como ele pagando O preço Só na cruz Mas imagine Que ele já Nasceu pobre Ele já nasceu Num estribaria Entre os animais O seu berço Foi uma manjedoura O seu colchão Foi capim Havia capim Forrando aquela manjedoura E foi colocado ali O Deus Todo poderoso Senhor dos exércitos Rei dos reis Colocado numa manjedoura Só para dizer Estou me fazendo pobre Para que você seja rico Aí Jesus viveu Aquela vida De perseguições Até dentro de casa Por parte dos seus irmãos Como está no capítulo 7 Do evangelho de João E tudo aquilo Que ele passou Foi um preço alto Que Deus pagou Pela minha salvação Pela sua salvação Então para Deus Quando ele nos dá Um presente E a gente valoriza Esse presente Ele fica feliz Isaías 53 Diz que há alegria No coração de Deus Por ter sacrificado Jesus E há alegria No coração de Jesus Por ter morrido por nós Que cada alma Que aceita ele Como salvador O coração dele Se alegra Por quê? Porque aceitou Meu sacrifício Aceitou Meu presente E esse presente Teve o preço Da cruz Da perseguição Do sofrimento Eu não sei Se você já percebeu Que quando você Leva um presente A pessoa As pessoas Tem gente Que faz assim Ela recebe A pessoa chega E fala assim Olha está aqui Essa pastilha Para você Eu comprei As vezes aquela pessoa Comprou aquela pastilha Com tanto amor Com tanto carinho É uma pastilha só Custou barato Mas para ela Custou caro Porque fez ela Ir até a farmácia Até o supermercado Fez ela pegar Os seus 10 reais Não sei quanto Não importa o valor Mas fez ela Caminhar para comprar E caminhar até você Para entregar Aí tem gente Que fala Tá obrigado Bota de lado Aí você diz Para você mesmo Assim Não deu valor Meu presente Eu comprei Com tanto amor Eu fui na farmácia Eu fui no mercado Comprei com tanto amor Mas não deu valor Por quê? Porque jogou de lado Receio Tá bom Obrigado Viu Deus abençoe Você queria Que ela dissesse Oh rapaz Pastilha Para garganta Obrigado Eu estava precisando mesmo Muito obrigado Deus te abençoe Já abre Uma bota na boca Você já falou Beleza Quando você dá Alguma coisa A alguém E esse alguém Recebe Não usa A impressão Que você tem É que aquela pessoa Não valorizou O que você deu Quando você dá Um par de calçados Seja para quem for Toda a vida Que você vê aquela pessoa Se olha logo nos pés Para ver se ela está calçada Você dá uma camisa A pessoa chega e diz Ei Não serviu não a camisa? Eu estou querendo Levar você comigo Até um ponto Que Deus hoje Está querendo falar O seu coração Para nós valorizarmos O que Ele faz Por nós Quando eu era criança Eu levava Minhas provinhas Para casa Eu tinha mais ou menos Uns dez anos Minha mãe olhou E falou As suas notas Estão baixas Meu filho Olha Você não vai passar De ano não Mas vou lhe falar Uma coisa Se você passar De ano Mamãe vai Comprar uma bicicleta Para você Vai mamãe Se você não Perder o ano Passar de ano Mamãe vai Comprar uma bicicleta E eu sabia Que mamãe Nessa época Vivia com muita Dificuldade Que nós estávamos Sem pai Ela era o nosso pai E a nossa mãe E que ela ia Se esforçar Para comprar Uma bicicleta Que não é como hoje Que você Comprar uma bicicleta Muito fácil Naquele tempo Era difícil Mas eu Me tinha a cara Nos estudos Menino Três meses Depois Quando chegou O boletim Do trimestre Mamãe olhou Menino era Nove, nove e meio Dez, nove, nove e meio Daí não baixava de nove Ela me incentivou A buscar Aquela bicicleta E Deus hoje Está dizendo assim Eu estou incentivando Você a viver Para o meu filho Para ganhar A coroa de salvação Aleluia Tem um preço Para ser crente Tem um preço Para ter a salvação Quando você compra Algo É sua Eu ganhei Essa ovelhinha Como todas as outras Que estão aqui Tem um monte ali Que eu vou arrumar Esse final de semana É minha Você é minha É minha ovelhinha Eu ganhei Mas essas ovelhinhas Cada uma delas Custou um preço Os irmãos procuraram Saíram procurando Você tem ovelhinha aí não? Ei, você não sabe Onde é que tem uma ovelhinha não? Saíram procurando O presente Para dar o pastor Chico Chagas A pastora Jóssia Neto Então isso tem um valor Muito grande para mim Porque eu compreendo Que essa demonstração De amor Custou tempo e dinheiro E amor Então a minha salvação A tua salvação Custou a Deus Olhar para o lado Você imagina agora Aleluia Jesus estava aqui Do lado de Deus A Bíblia diz que ele Estava a destra do pai A direita A destra é a direita Aí Deus olhou para ele E falou Filho Chegou a hora Sim papai Disse ele Vá lá meu filho Vá Pai Eu vou para a terra Eu vou falar Eu vou falar do teu amor Eu vou falar Do teu poder Da tua salvação E o que eu vou ganhar com isso? Filho Você vai nascer E ser colocado Na manjedoura Vai ser perseguido A sua vida toda E quando você chegar A idade adulta Eles vão Te bater Vão te judiar E vão te pregar Numa cruz É uma morte horrível Filho Aí você precisa Passar nessa prova Porque se você não passar A gente não consegue Resgatar A nossa criação Aqueles que são Pecadores Serão chamados Filhos de Deus Teus irmãos E Jesus veio Aí Deus Nos dias que Jesus Veio para a terra Deus estava com os olhos dele Contemplando todo o sofrimento De Jesus E Deus olhava Para o lado E o trono Estava vazio O seu filho Não estava lá E ele olhava Para a terra E seu filho Estava sendo Perseguido Reis Religiosos Da época Que diziam Que faziam parte Do povo de Deus Estavam querendo Matar Jesus E um dia Deus viu Jesus Agoniado No Getsemane Jesus disse A minha alma Está triste Até a morte Vocês não podem Vigiar nem um pouquinho Comigo Aqueles que ele Mais amou Aqueles que andaram Com ele Vendo a expressão Máxima do amor De Deus Estavam dormindo Ele queria apenas Que eles estivessem Acordados Orando com ele Gostou caro Não custou E Deus acompanhou Ele viu tudo Viu Jesus Ser levado Para casa De Anais Depois de Caifás Viu os homens Arrancando O livro do profeta Isaías Diz que eles Puxavam na barba De Jesus E arrancava A barba Pelos poros E saia sangue Dos seus Dos seus cabelos Arrancava Seus cabelos Pegaram Um pedaço De bambu E batiam Na cabeça dele Depois de ter Colocado nele A coroa De espinhos E vedaram Os olhos dele Batia na cara Dele Dizia Quem te bateu Zombando dele Porque Jesus Era profeta Era Deus E adivinhava As coisas Sabia o que Estava acontecendo E no meio Daquele sofrimento Ali Naquele lugar Ele viu Pedro Aquele profeta Que ele tanto Amava Aquele homem Que ele tirou Da pesca Fracassada Para ser um Servo de Deus Um grande Homem de Deus Perguntarem Para ele Três vezes Você conhece ele Você é um deles E Pedro Dizia Não Nunca vi Esse homem Na minha vida E ele Escutava Porque estava Perto Era de uma Opentre Da casa Ali No pátio E mesmo assim No meio De tudo aquilo Quando Pedro Negou Três vezes Pedro olhou Para ele Pedro estava Cheio de remorso E Jesus Olhou para ele E naquele Olhar Uma mensagem Eu te compreendo Pedro Eu te entendo E depois Jesus É levado Para Herodes É devolvido Depois É levado Para Pilatos É colocado No morão Amarrado Apanhando Barbaridades E Deus Vendo tudo Aquilo Depois Jesus É pregado Na cruz E ele olhava Para o pai E dizia Pai Perdoai Eles não sabem O que estão fazendo Pai Ele estava dizendo Eles não sabem O preço Que está sendo pago Pela salvação Deles Perdoa-os Jesus estava Com medo Da ira de Deus Se acender E mandar fogo Ali Consumir tudo Que Jesus Sabia Que seu pai Já tinha feito Isso antes Mas ele estava Clamando Dizendo Perdoa-os Pai Eles não sabem O que fazem E de todo O ministério De Jesus Cristo O momento Mais difícil Para ele Foi quando Ele olhou Para o cego E o pai Estava de costas Deus virou As costas Dizendo Eu não suporto Mais Eu não suporto Mais ver Você sofrer Tanto assim Eu não suporto Mais E naquela hora Em meio A tudo aquilo Jesus estava Passando Pelo sofrimento Mas estava Dizendo Pai Perdoa-os Mas quando Ele Viu Aqueles açoites Que ele sofreu Aquilo ali Não foi Não foi Duro para ele Não Ele suportou Calado Como veila muda A palavra De Deus Diz Que ele Como veila muda Foi levado Ao matadouro Ele ficou Calado Cada chicotada Daquela Ele pensava Em mim Em você Ele pensava Na nossa salvação O seu sangue Jorrava E ele sabia Que aquilo tudo Era para a nossa salvação Ele sofreu Olhando para aqueles Que ele amava Os que ele amava Soitavam ele Batiam nele Ele estava morrendo Por todos Israelitas Eteus Romanos Depois ele sai Transportando Aquela pesada Cruz Pelas ruas De Jerusalém Olhando nos rostos Irmão Você está Percebendo O preço Que isso Custou Para ele Olhar Para todas Aquelas Pessoas E saber Estou morrendo Por vocês Os soldados Romanos Estão aqui Me açoitando Vão me Crucificar Mas é Por vocês Que eu estou Morrendo Olha o preço Eu quero Chamar a atenção Para o preço O preço Que foi Pago Jerusalém É a cidade Que Deus Elegeu Como a cidade Dele A cidade Santa E o Filho de Deus Jesus Cristo Estava nas ruas De Jerusalém Naquela via Dolorosa Transportando Aquele pesado Madeira Da cruz Debaixo Do chicote Romano E sabendo Que estava Caminhando Para o Gógota Para o Monte Caveira Onde ali Seria crucificado Com cravos Romanos Pregado Pregados Em suas mãos Em seus pés E que ali Ele teria A blasfêmia Desce daí Tu não é filho de Deus Salva-te A nós E mesmo na cruz Ele salvou Dimas Dizendo Em verdade Em verdade Vos digo Que ainda hoje Estarás comigo No paraíso Oh aleluias Mas o momento Mais difícil Para Jesus Cristo O momento Mais doloroso O momento Mais triste Foi quando Ele na cruz Ele sentiu A ausência Do seu pai Porque ele viu O seu pai Pelas costas E ele disse Pai Labai Yamas Sabactani Em aramaico Quer dizer Pai meu Pai meu Por que me Desamparastes Pague o preço Pra ter ele Porque ele pagou o preço Pra ter você Se fosse pra falar De um grande amor Falaria de Jesus O meu Senhor Que aos poucos Foi até o fim Por mim Lá na cruz Suportando Tanta dor Já cansado De andar Pela cidade Carregando A sua pesada Cruz Eu jamais Vi tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande Condenação Cordeiro Cordeiro santo Imaculado Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu Estás no céu A interceder por mim Estás no céu A interceder por mim A interceder por mim Eis o alfa O ômega Princípio Princípio e fim Como ser humano Jesus Sente o sede Mas como Deus Ele é a guarda-vida Como ser humano Jesus Sente o fome Mas como Deus Ele é o pão da vida Como o homem Jesus Era o Cordeiro Mas como Deus Ele é o leão Eu jamais Vi tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande Condenação Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo Alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro santo, imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu, a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Vamos trazer Esse pedido de conselho Boa tarde, pastor Chico A paz do senhor, tudo bom? Paz do senhor, tudo bem? Pastor, eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida E me aconselhasse ao mesmo tempo Amém Eu sou casada com o meu marido Casada sim, num papel todo, há dois anos Mas a gente só casou no civil Entendeu? Eu convivo com ele há dez anos A gente convivia há dez anos E quando eu engravidei, tivemos a nossa primeira e única filha Isso é do quase três anos atrás e nós resolvemos legalizar Então legalmente sou casada com ele só no civil há dois anos e meio E a nossa história minha com o meu marido é muito turbulenta, né? Envolveu muitas traições Ele me traiu, eu amava muito ele, perdoei e voltei para ele Aí, quando a gente casou, uns dois anos atrás Eu me envolvi com um homem Acabei traindo meu marido, né? Cometendo o pecado da dutéria Eu tive esse relacionamento com esse homem Há dois anos, quase dois anos E eu estava tão envolvida com esse homem Que eu estava tão cega pela paixão Que eu comecei a maltratar meu marido Meu marido começou a perceber Eu estava a um ponto de deixar realmente o meu marido Para ficar com ele, com esse outro homem Na época, esse homem, ele era casado também Vivia em relacionamento Como todo papo de homem, né? Dizendo que o relacionamento com a mulher não é bom Isso, aquilo E eu acreditei Realmente achava que ele fosse deixar a mulher dele Mas realmente a mulher deixou Porque descobriu a traição dele com uma outra mulher E a mulher deixou ele E ele está solteiro Aí, o que eu fiz? Eu peguei Estava muito incomodada Me sentindo muito ansiosa O pecado estava me cobrando Tudo estava me cobrando Eu me sentia Não tinha paz Pastor, não tinha paz Era... Não vivia em paz Com aquilo Porque eu vivia ansiosa Com medo de meu marido descobrir Ansiosa de eu querer ficar com aquele homem Aquele homem não queria ficar comigo Eu vivia momentos angustiantes na minha vida Até que, por fim, eu contei para o meu marido, né? Quando esse homem que eu mantinha um caso Foi embora para outra cidade Depois que a mulher deixou ele Aí eu fiquei Aí eu fiquei me senti só, desolada Aí foi que eu estava tão apaixonada por ele Aí que eu estava tão perturbada Tão cheia Eu peguei e confessei para o meu marido Que eu havia traído ele Quase um ano Com esse homem E... Que... Se ele me perdoava Ele me perdoou Porque... Tinha acabado A gente tinha uma filha E ele me perdoou Decidiu que ia ficar comigo Porque... Ele falou assim para mim, né? Que eu havia perdoado muitas vezes ele Pelo nosso relacionamento lá atrás, né? Nas traições ele se sentia culpado Por eu ter feito o mesmo E ele me perdoou E eu confessei Eu falei para ele a verdade Que eu trai ele E que eu mantinha sentimentos Por aquele outro homem E que o sentimento que eu sentia Por outro homem Era mais forte do que eu sentia por ele Eu amava o meu marido Mas não gostava dele Era essa a situação Aí a gente resolveu Ficar junto Lutando Não sendo fácil Porque eu ainda estava muito presa Naquele homem Muito presa A paixão O sexo Tudo me... Me prendia Aí aquele homem Depois de um bom tempo Ele entrou em contato de novo comigo E aí eu caí de novo Em tentação Caí de novo no pecado E comecei a trair de novo o meu marido Via celular Via mensagens As videochamadas As coisas que eu não vou nem falar Mas o senhor já deve imaginar O que rolava E eu comecei de novo A tratar mal o meu marido Comecei de novo A querer me afastar Até o ponto de que eu realmente Dessa vez eu ia deixar meu marido Deixar minha família Porque eu ia embora Porque agora ele estava solteiro Agora ele não estava mais casado Agora ele já está solteiro Não tinha ninguém E eu ia embora Para lá com ele Estava tão cega Então E meu marido Desconfiado Desconfiado Começou a me cobrar Começou a me pressionar Eu comecei a me distanciar Eu não assumia Que tinha voltado de novo A um relacionamento Virtual A distância Com esse homem Eu não assumia Com meu marido E a nossa vida Entre eu e meu marido A gente foi se afastando Se afastando Se afastando Que a gente já estava Para se divorciar Porque eu estava cega Pelaquele homem E até que aquele homem Ele Disse que não queria mais nada comigo Porque ele já tinha arranjado outro E aquilo foi um choque de realidade Eu peguei Cheguei em casa Eu chorei Chorei muito Chorei muito Assim Porque Eu gostava dele Estava planejando ir Mas Potei minha cabeça Num lugar E Eu olhei para Deus Eu olhei para minha filha Eu olhei para o marido Meu marido me trata tão bem Meu marido me trata tão bem Uma pessoa tão boa comigo E eu falava para Deus Por que eu continuava gostando Daquele homem Que me tratava tão mal Que não estava nem aí para mim Que não se importou nem um pouco Que não se importou nem um pouco Com meus sentimentos E é que eu peguei Eu decidi ficar com a minha família Eu falei assim Se eu devo confessar esse pecado Que eu não precisava Que eu não precisava confessar para o meu marido Que eu bastava só confessar para o Deus Que Deus é fiel para me perdoar E orar para Deus me curar Eu lhe peço esse conselho Eu lhe peço esse conselho Se eu devo confessar isso Para o meu marido Que eu voltei a me relacionar com esse homem Que eu voltei a atrair ele virtualmente Fazer planos E a deixar ele para ficar com o outro E eu só devo confessar só para Deus E orar para Deus E eu peço para o Senhor Confesso esse pecado Pastor Para o Senhor E para todos que estiverem ouvindo E com a autoridade que o Senhor tem Porque eu vejo que o Senhor é muito usado Por Deus E que o Senhor possa orar por mim Para que eu possa ser sarada Porque realmente eu quero Eu olho para minha filha E ela fala Mamãe, mamãe E eu Nossa Jamais vou deixar minha família Deixar minha família O que eu tenho O que a gente lutou para construir E eu percebi assim Que eu amo meu marido Mas eu não gosto mais dele É estranho eu falar isso Mas eu acho Eu creio que Eu vou voltar a admirar meu marido Voltar a gostar Porque Ele é tão bom É tão bom Uma pessoa boa Ele errou Mas ele nunca levantou a voz para mim Nunca levantou a voz para mim Nunca Me Me negou Nunca me tratou mal A não ser realmente quando Eu precisei Eu agradeço muito Amém, amada Amada A vida da mulher com o esposo Ela é muito parecida Com a vida da igreja Com Jesus Cristo Nós Igreja de Jesus Nós somos a noiva dele E assim como você ficou muito perturbada Muito inquieta Naquela dúvida Entre o amante E seu esposo E às vezes Acreditou nas promessas Do amante Que todo amante Promete que vai largar a esposa Essas coisas Elas parecem muito com o mundo Porque o diabo É o amante Indesejado Para qualquer vida Porque nos leva a perdição Nos leva A sofrermos Mas que bom que você Teve os seus olhos abertos Para ver A importância que tem o seu marido Felizes são aquelas que conseguem A tempo Salvar o seu casamento E preservar a sua família Eu sendo você Você já confessou a ele A primeira traição Já teve o perdão dele Eu percebi no seu áudio Que há um arrependimento Muito grande no seu coração E que você está inquieta Por ter caído novamente Mas eu creio Que você não cai mais Porque você mesma disse Eu não sei como é Que eu deixava o amor Do meu marido Para sair com um homem Que me maltratava Não parece com o mundo A gente do lado de Deus É abençoado Do lado do diabo É judiado Né O inimigo Que é judiado A gente Porque eles não sabem O valor que nós temos Não foi ele que nos criou Então Eu sendo você Se aproximava Mais de Deus O perdão Devido ao seu arrependimento Com certeza Deus Já lhe deu E se você Ficar inquieta Tiver uma inquietação Que não lhe deixa Ter paz Por não contar O seu marido Conte Mas antes Converse com Deus Porque Há um risco Agora Né As pessoas São muito dadas A dizer assim Eu te perdoei uma vez Mas agora Eu não perdoo mais Então a gente Nunca sabe Qual seria A reação Do seu marido Né Então a gente Tem que ter Cuidado É verdade E eu vou dizer As mulheres Que estão aqui Não atire pedra não Não atire Porque eu conheço Uma mulher aqui Em Mossoró E conheço De perto Muito amiga minha Que ela casou-se E vivia passando Na cara do marido Que ele tinha sido Casado com a prostituta Porque a mulher dele Tinha traído ele E ela Essa que chamava A ex de prostituta Fez pior Do que a primeira Fez pior Porque traiu o marido Com o irmão Com o cunhado Isso aqui Isso aqui é o chicote Do corpo Cuidado Cuidado Para não falar mal De quem De quem cometeu Um pecado desse Quando você Apedreja É danado Para você também Ser apedrejado A palavra de Deus Diz o que? É o cumprimento Da palavra A palavra de Deus Diz Antes de olhar O argueiro O argueiro É um cisquinho No olho Do teu irmão Olha a trave Que está no teu olho Com a medida Que julgares Será julgado Sabe o que Deus Está dizendo? Quando você Aponta o pecado Dos outros Vai fazer pior Do que ele Tem que ter cuidado Cuidado A palavra de Deus Diz Quem está em pé Cuide para que não caia Quando eu vejo Um crente Falando mal dos outros Porque é pecador Porque é aquilo Ele é um pássaro Baleado no ar Baleado é ferido Ele vai cair Lá na frente Eu não vi um Até hoje Aqueles crente Que quer ser santão Santo demais Atira pedra Em todo mundo Lá na frente Ele cai Não fica em pé Mas minha irmã Você está ferida Eu sei que você está Mas que bom Que você salvou A família E preservou O seu casamento Então agora Zele Do seu casamento Ore Para que Deus Abençoe Blinde o seu casamento E o segredo Sabe qual é? O segredo É ter cuidado Com as armadilhas Do diabo Cuidado Porque o diabo Quando sabe Que a gente tem Uma fraqueza Ele vem exatamente Na fraqueza É na fraqueza Que ele vem Cuidado Fique esperto Porque esse demônio Usado pelo cão Ele pode voltar E querer tirar você Da presença de novo Não ceda Eu vou falar Um negócio aqui Que não é segredo Para ninguém Nós somos Muito fraco Nós todos Somos fracos Diante Dos desejos Carnais Somos ou não somos? Somos Desejo carnal Os momentos Os momentos De prazer Da vida Da carnalidade Eles são rápidos Eu estou falando De orgasmo São rápidos Mas são duradouros Porque fica na cabeça Das pessoas E vou dizer Porque eu estou falando Aqui para mulheres Eu sei que a maioria Que me escuta São mulheres As mulheres Tem que ter cuidado Com os encantos Do diabo Pastor O que é isso? É aqueles galanteios É os homens Que falam aquilo Que seu marido Não fala Cuidado O diabo Você é uma princesa Ah, se eu tivesse Uma rainha dessa Da minha vida Eu faria tudo Para te fazer feliz Como você é linda O diabo Fica com esses encantos E a mulher Que às vezes Tem um marido Que não elogia ela Tem um marido Que não é muito Ligado Nas relações íntimas Acha que Porque já casou Porque já tem filho Tem que ter uma relação Uma vez perdida Ele abre um espaço Para o trabalhar Do diabo E o diabo Vai na fraqueza Não vai pensar Que o diabo Vai atacar Pelo lado mais forte Porque não vai não Para a coisa Que é ruim Ele é sabido Ele vai atacar Você na fraqueza Ele vai colocar Diante de você Pessoas Com biotipo Que você gosta Ele vai lhe atacar Exatamente aí O cão O cão é cruel Ele sabe O que você gosta Porque você diz Às vezes Você conversando Diz Eu acho tão bonito O ator fulano de tal Tão bem feito de cor Para o diabo Diz Ela gosta Daquele tipo de homem Vou mandar um filho meu Cheio de demônio Que está ali Parecido com aquele ator É desse jeito Que ele faz Ele não consegue Entrar na sua mente Saber o que você está pensando Só Deus entra Porque ele não tem Os atributos de Deus Da onisciência Onipresença Onipotência Ele não tem isso O diabo Ele não está em todo lugar Ele não visita Todas as mentes Ele não sonda Todos os corações Porque se ele fizesse isso Deus me livre Mas ele vai mandar Exatamente como você gosta Porque você fala Os homens falam Meu tipo de mulher É uma mulher assim 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 Pronto Ele diz Ah é Deixa comigo Deixa comigo Que eu vou pegar Uma endemoniada ali Do jeito que você gosta E vou mandar para você E manda E tem uma coisa São atrevidas Viu Já vem com tudo Para cima Aí se o camarada Não estiver No No azeite do espírito Cai mesmo Ou a mulher Cai Não aceite galanteios A Nível Angel Botucar A pirota é inteligente É Ele é inteligente E ele não vem Com rabinho Com seta no rabo Tridente na mão Chifre na cabeça Dentes grandes Não Ele vem bonitão Que é para poder lhe enganar Então minha amada Fique na presença de Deus Deus te deu Mais uma oportunidade Abriu seus olhos Por causa disso Você não deixa De ser Menos Filha ou mais filha De Deus Não Teus pecados Deus joga no mar Do esquecimento Exatamente isso E sabe o que é Que eu percebo Eu percebo Que as mulheres E os homens Que passam por isso Como eu passei Nós somos Mais gratos A Deus Pelo perdão Quando a prostituta Do vaso De alabastro Banhou os pés De Jesus Com lágrimas Enxugou com seus cabelos E ungiu ele Simão Pedro Não era Simão O Simão Discípulo Pedro Era o leproso Que Jesus tinha curado Ele era um fariseu Ele disse Se esse homem Fosse um profeta Saberia que essa mulher É uma prostituta E Jesus disse Simão Simão Cheguei na tua casa Você não me cumprimentou Com ósculo santo Não passou azeite Na minha cabeça Nem me deu água Para lavar os pés No entanto Essa mulher Lava os meus pés Com lágrimas Enxuga com seus cabelos Simão Me diga uma coisa Quem ama mais Quem é mais perdoado Ou quem é menos perdoado Ele disse A quem é mais perdoado Disseste bem Mulher Por isso eu te digo Que todos os teus pecados Estão perdoados Que Deus sare Definitivamente O seu coração Vou trazer um louvor Que é saradas Para sarar Com a pastora Márcia Morgan E logo depois Tem mais conselho Mas não atire pedra Atire pétalas Fui sarada Para sarar A outras Ao te tocar Tua virtude me curou Tua presença me atrai A tua voz A tua voz me traz paz O que eu sonhava E precisava Em te encontrei Sarada A palavra de Deus em Êxodo 15 e 26 diz Eu sou o Senhor de Sara Pela unção de Deus E no poder de Deus Sarada Sarada Curada Curada Sarada Sarada Curada Restaurada Restaurada Sarada Sarada Para sarar A outras Sarada 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 Sarada, curada, restaurada Tua presença me atrai, a Tua voz me traz paz O que eu sonhava e precisava em Te encontrei Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Ele vem de 24 horas com você Livro do profeta Jeremias Abra aí sua Bíblia A Jane Silva está dizendo, eu faço Eu faço também, Jane, olha Pessoal é uma besteira, né? Pronto, a irmã, a irmã Até mandei a Bíblia dela de volta Talvez até já está aqui escutando Como é que é o nome dela, Jesus, hein? Irmã Marta Irmã Marta Rejane mandou uma Bíblia pra mim Pela Aninha, lá do Piauí E ela mandou a Bíblia dela Toda escritazinha Assim você pega a Bíblia aqui, a Bíblia dela aqui, né? Ela faz aqui no cantinho, escreve alguma coisa Pra destacar os versículos que ela mais gosta E ela mandou pra mim essa Bíblia Lá em Foz do Iguaçu Mandou Pastor, é porque disseram pra mim Que Eu não posso escrever da Bíblia Que é desrespeito Não, irmã, você não pode escrever em cima da palavra Apagando a palavra de Deus Mas escrever, fazer um destaquezinho aqui Em cima, aqui embaixo na aba Aqui na lateral Só pra você destacar Pra saber onde está aquela palavra Então, não tem problema nenhum nisso, irmã Irmã, não tem problema nenhum nisso Eu mandei a Bíblia dela de volta Falei pra ela Falei pra ela, minha irmã Isso é besteira Pra que isso? Livro do profeta Jeremias Capítulo 17 Nós vamos ler aqui os versículos 7, 8, 9 e 10 Olha o que essa palavra maravilhosa diz Bendito o varão que confia no Senhor Querá conhecer Aí no versículo 10 Eu, o Senhor, esquadrinho a mente Provo o coração E isso para dar a cada um Segundo os seus caminhos Segundo o fruto Das suas ações Quem é que nunca passou por isso? Quem é que nunca Sofreu um equívoco Dado pelo seu coração enganoso? Quem é que nunca amou Sem ser amado? Fala sério Quem é que nunca Não teve o seu amor correspondido? Todos nós passamos por isso Todos nós passamos por esses Esses enganos da vida Quando às vezes pensamos Que estamos certos E estamos errados Amamos Amamos quem não merece Nos decepcionamos Em quem acreditávamos E levamos uma vida Dessa maneira Então o que eu quero dizer Para você Que está ouvindo agora Aqui essa palavra É que o meu O seu coração Quando não tem a direção de Deus Quando não tem o Espírito Santo Ele vive debaixo de engano Ele vive acreditando Em falsas amizades Falsos amigos Falsos amores Mas quando nós temos Um direcionamento de Deus Nós estamos colocando em Deus As nossas vidas E Deus nos mostra Porque a palavra de Deus Diz Poderei eu esconder Alguma coisa do meu amigo Abraão A palavra de Deus Diz que Deus revela O oculto e o escondido Então as falsas amizades Os falsos amigos Serão revelados O Senhor vai nos revelar O Senhor vai nos dar Direção de como devemos Proceder Conduzir as nossas vidas Pelos caminhos Que Ele traçar É forte né Mas é uma verdade E não é uma verdade qualquer É uma verdade absoluta É uma verdade Que está em mim Está em você Está em nós Quando temos Deus Olha aqui a Wanderlúcia Dizendo Muitas vezes Me decepcionei Mas o meu Deus Vai curando E nos livrando Dos falsos amigos É verdade Nosso coração É enganoso Mais do que todas as coisas Por quê? Porque apostamos Naquilo que não deveríamos apostar Porque acreditamos Naquilo que não deveríamos acreditar Porque depositamos A nossa confiança Até a realização Dos nossos sonhos Em quem não deveríamos Em quem não é eterno Em quem não tem condição De nos assistir Em quem quando Chega aquele momento difícil Bata em retirada Vai embora Mas a palavra de Deus Diz que quem confia no Senhor É como planta plantada Junta ao ribeiro Que até na época De sequidão Quer dizer Nas épocas difíceis Continua dando Folhas verdes E frutos Está vendo Como é as coisas De Deus Como são perfeitas As coisas Do nosso Deus Como são lindas As coisas Do nosso Deus Então é isso aí Então é isso aí E nessa palavra Eu quero dizer Para você Que mantenha seu coração Cheio do Espírito Santo Para que ele não seja Um coração que vai Te fazer sofrer Através dos enganos Da vida Mas um coração Que vai compreender A importância De Deus Na sua vida A vida é muito cheia De lutas Muito cheia De coisas E nós precisamos Da direção De Deus Para não Nos decepcionarmos No meio De tudo isso Nós temos O desejo De amar E ser amado E é por isso Que às vezes Nos entregamos Às amizades Aos amores Da vida E de repente Há decepção Há dor Há sofrimento Mas Deus Deus nos dá A misericórdia dele Para nos mostrar Que ele é Deus E que ele não vai Nos desamparar Talvez eu esteja Falando aqui Para pessoas Que estão passando Por esse processo De olhar Pelo retrovisor Da vida E dizer Como eu pude Me enganar Como eu pude Acreditar Nesse amor E olha E olha Quando a gente Entrega o coração Para pegar de volta Dá um trabalho Danado Dá ou não dá Deixa eu perguntar Aqui a vocês Vamos interagir Aqui Quem foi que já sofreu Decepção Decepção Com amizade Coloque eu Se você sofreu Decepção No amor Coloque eu Amor Se sofreu Decepção No amor Eu estou falando Amor de relacionamento Namorado Namorado Esposo Esposa Aquele negócio Se sofreu Decepção Com amor Você vai colocar Eu Amor Se sofreu Decepção Com amor E amizade Coloca eu Amor E amizade Depois eu vou dizer Eu Ah Deus Já estou vendo Vocês falando aqui Maria Angélica Botou muitas Pastor Muitas Muitas vezes Cristina Soares Botou eu Amor Pastor A Valdilene Está botando eu Amizade Pastor Meu Deus Marília da China Botou eu Amizade Amor A Joyce Araújo Eu Não foi só uma vez Não Márcia Teixeira De Belfast Na Irlanda Botou eu Amor E amizade Aldilene França Eu Amor Amor Amizade Você fecha os olhos Mas o fechar dos olhos Não é o fechar da mente Nem do coração E a pergunta Por que fez isso comigo Eu não mereço isso Estou vendo aqui Estou vendo aqui todo mundo falando Amor Amor Amizade Eu tudo A Ligiane A Ligiane Castro Eu tudo Eu tudo Quer dizer Foi de todo jeito Pastor Família Amizade Amor Geral Pastor Já por ser Fui muito traído Por amizade Jota Games João 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 de Deus Botou eu Família Amigos Eu já chorei a noite toda Dói né Dói Dói 1 João capítulo 4, versículo 18 diz No amor não há medo Ao contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Sabe o que Deus está dizendo? Continue amando Por quê? 1 Coríntios 13, 4 a 8 Porque o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não vangloria-se Não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses Não se ira facilmente, não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera Tudo suporta O amor nunca perece Perecer é morrer Está dizendo, o amor nunca morre Aí em João 13, 34 e 35 Jesus disse Um novo mandamento do a vocês Amem-se uns aos outros como eu vos amei Vocês devem amar uns aos outros Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos Se vocês amarem uns aos outros É por isso que a gente se apoia na palavra, né? Para poder amar Mesmo depois de se decepcionar Continuar manda, 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 manda Manda quem não merece Orando por quem não merece Não tem hora que você está orando Não tem hora que você está orando e fala Jesus, abençoa fulano, fulana Senhor, papapá, papapá, papapá Aí Deus, Deus fica olhando para você assim Vamos orar Nós somos muito parecidos Não somos irmãos A gente é muito parecido um com o outro Meu Deus Como a gente é parecido Você veja que quando eu falo de uma coisa que eu sofri Vocês falam, eu também Quando vocês falam de uma coisa que sofri Eu digo, eu também sofri, pastor E eu falo, eu também sofri disso Também passei por isso Clarice Maria disse, eu tudo, pastor Chiquinha Simon botou Eu em todos E a Liz Regina colocou É a palavra de Deus que nos fortalece Nesta caminhada da vida É mesmo, Liz É a palavra de Deus Ai de nós se não fosse a palavra A Simons colocou Eu, amor, amizade Mas aí você já se decepcionou Com você mesmo Claro que sim, né Aquela hora que você disse Eu não devia ter feito isso Não era para mim ter falado assim Não era para mim ter feito assim Pronto Ora, se eu me decepciono comigo mesmo Imagina com os outros Mas e aí, pastor Bola para frente Bíblia na mão e na cabeça E no coração Jesus disse que vai na frente Arrebentando as correntes Quebrando os cadeados E nós vamos atrás dele Ele disse, quem quiser vir após mim Após mim Após mim é assim Eu vou após aqui Eu estou atrás dele Ele está na frente Eu estou aqui atrás Você também Então quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Toma a sua cruz E caminha Nós vamos caminhando Glorificando Dando glória Vencendo Até o dia Em que eu não Estrugir da última trombeta Eu ouvirei Jesus me chamar Você ouvirá Jesus te chamar Como é que eu vou ouvir? Você vai ouvir aquela voz bem bonita Aquela voz bem linda Gritando Jan Silva Quem é? É Jesus Venha filha Teu galardão está preparado Para você e os anjos Que adoram a Deus Assim vai ser comigo Com você e com todo mundo A palavra diz Que nós ouviremos Jesus nos chamar Aleluia Vamos agora orar Que sábado maravilhoso, hein? Hoje é dia 15, né? Dia 15 hoje Amanhã 16, claro Amanhã tem Almoço dos moradores de rua E o pastor Chico vai estar lá Se Deus quiser Em nome de Jesus Distribuindo Vou estar lá com as irmãs As irmãs cozinhando E eu lá com os irmãos Os esposos das irmãs conversando Que Deus me dê energia Para fazer uma live bem bonita Para mostrar a vocês O que é que Deus está fazendo Nessa obra Amém? Não esqueça de abençoar A obra de Deus Eu quero até aqui falar Uma irmã falou para mim Hoje Hoje de manhã Ela disse Pastor, eu fiz um voto Com a casa do pai Eu posso entregar o voto aqui Na igreja Pão da vida tal Não, meu irmão Você manda para a igreja aqui Se você entregar o pastor E diga É para mandar para Mossoró Porque quem faz voto Com a casa do pai Tem que pagar aqui Por quê? Porque é essa obra aqui Que constrói Os irmãos que congregam Nas igrejas Pão da vida Onde elas estiverem Você dizia Manda a igreja lá Para ajudar o pastor lá Mas os irmãos Que congregam online Manda para cá Porque aqui, irmão É onde estão As grandes despesas A igreja cede Ela manda dinheiro Para todo mundo As igrejas que precisam Ainda hoje Eu mandei dinheiro Mais uma vez Para a igreja de Açú Para ajudar a igreja de Açú Nova Esperança A igreja está passando Por um serviço lá O pastor mostrou para mim A casa pastoral Foi reformada Nós vamos reformar a igreja Colocar umas bicas Para jogar água Lá fora do meio da rua Está sendo feito Um trabalho de retelhamento Então assim Você tem que mandar para cá Porque daqui É onde sai tudo Para todas as igrejas Agora você congrega em Açú Pronto Entregue seu dízimo em Açú Nova Esperança Entregue Nova Esperança Você congrega lá Mas os irmãos São pão da vida à distância Você manda para cá Para a sede Está aí as contas Debaixo dos vítos Está aí as nossas missionárias Colocando nossas contas Você manda para cá Para abençoar a obra aqui Porque não é fácil não Não é fácil não Minha irmã É muito pixe É muito pagamento É muita coisa É muita compra É muito isso Muito aquilo Uma comprazinha que você faz De qualquer material de construção É um absurdo E alimento Para alimentar essa rua de gente É um absurdo E a obra está crescendo A obra está aumentando E aumenta as despesas também Quanto mais aumenta a obra Mais aumenta as despesas E os pastores vão precisando A gente vai recorrendo Vai socorrendo eles E sabe como é que trabalha A Pão da Vida A Pão da Vida Trabalha assim Pastora Lilian Por exemplo Está aqui ela na live Ela é pastora Junto com o esposo Jais Lá de Blumenau Então o que entra na igreja Em Blumenau Eles mandam 10% Do que entra para cá Para a sede Agora mesmo Nós vamos comprar um som Lá para Blumenau A igreja de Canguçu Que nunca pediu nada Ao pastor Chico Pastor Glaves Construiu tudo lá Por conta dos irmãos Fizeram a sede Arrumaram tudo Estão botando lá No nome da igreja Mas eu disse Pastor eu quero dar o som Porque essa igreja Nunca me pediu nada Pastor Glaves Não preciso o senhor mandar não Pode deixar que a gente faz aqui Nunca me pediu nada Fui montar a igreja A igreja está linda lá E eu disse Pastor o som eu quero dar Na minha ida lá Eu quero que o som esteja lá Pronto lá Se Deus quiser Blumenau Nós vamos melhorar o som De Blumenau Os irmãos mandam para cá 10% do que entra Dízimo dos dízimos Todas as igrejas Pão da vida Né A única que não está mandando Até hoje É a igreja da pastora Carla Lá da Espanha Mas eu creio que ela vai mandar Para ajudar a igreja aqui Porque aqui é o centro Daqui é que sai a abertura Das igrejas Das bênçãos Para as igrejas Né Essas igrejas Ficam com esse Com esse dinheiro Para manutenção da igreja Para crescimento da obra Para salário de pastores Para ajudar os pastores O pastor tem despesa E alguns pastores Que a igreja rende pouco Ainda recebe um salariozinho Do ministério Eu não faço obra Pensando em dinheiro Eu preciso de dinheiro Eu preciso de dinheiro Porque a obra é grande Eu tenho uma administração Voltada para o crescimento Da obra Mas eu nunca coloquei um pastor Estou em dificuldade Em dificuldade Dizer Não, você tem que arrecadar Nunca, nunca, nunca Ele fica à vontade Eu entendo que quem toca no coração É o Espírito Santo Quando eu estou precisando de dinheiro Eu vou para o joelho Vou orar Falo aqui no programa Para pedir a vocês É assim que eu faço Eu queria já ter dinheiro Para abrir Ter aberto Salvador Ter aberto Maceió Eu creio Eu profetizei lá em São Paulo Capital Que a gente ia Deus ia nos dar um prédio em São Paulo Porque aluguel lá é muito caro Eu creio Se for da vontade de Deus Ainda este ano A gente compra um prédio em São Paulo Nem que seja um prédio velho Para a gente reformar tudo A Deise está perguntando Pastor, moro longe Se eu quiser ser pão da vida Sem ir à igreja Posso? Pode Deise Sem problema Você pode ser pão da vida À distância Congregar com a gente Tem uns cultos Tem um canal O canal da igreja Igreja Pão da Vida Mossoró Para você acompanhar Os porcinhos de Jacó Culto de ensino Culto da palavra Culto de família Culto de santa ceia Tudo por aqui Tem muita gente que faz isso Pessoas que moram na zona rural Nos sítios Muita gente está congregando Com a gente Aqui é uma igreja Não é verdade? Edjane Alves está perguntando Se eu venho quando a Salvador? Não, não tem uma data ainda Eu tenho que ir primeiro No Rio Grande do Sul Depois Blumenau Mas eu quero ir aí Nós estamos Edjane Nós estamos nos preparando Para a gente abrir Salvador Falei para o pastor Antônio de César O pastor Antônio de César Tem uma paciência Tem uma paciência Porque a igreja Pão da Vida É uma igreja Muito séria Uma igreja transparente Muito séria Abrir em Salvador Aluguel em Salvador É caríssimo É caríssimo É caríssimo Nós vamos fazer Vamos abrir em Salvador Salvador Nós já temos Uma quantidade grande De pessoas em Salvador Que quer congregar Na Pão da Vida Muitos já são Pão da Vida A distância Nós estamos nos preparando Para abrir em Salvador Se Deus quiser Em nome de Jesus Em nome de Jesus Muito bem amados Vamos trazer agora A palavra de Deus Na oração A palavra de Deus Já foi pregada Na oração Vamos trazer a oração Aqui debaixo dos vídeos De cada vídeo Tem as contas As contas para você Dizimar Ofertar Embaixo de cada vídeo Na descrição Quando você abre aqui Deixa eu só mostrar Mais uma vez Porque as vezes Você está assistindo O culto no lar Quer ver só Pronto Deixa eu mostrar Em qualquer vídeo Pronto Você está assistindo aqui O culto no lar Está vendo Está assistindo o culto no lar Né Mas aí você está no celular E você quer Quer ver as contas Pastor queria ver as contas Você vai Fecha aqui Aqui ó Você clica aqui ó Em cima do nome Curtindo lá Aí aparece aqui embaixo Você clicou aqui em mais Vai aparecer todas as contas aqui Deixa eu ampliar aqui Deixa eu ampliar aqui Todas as contas Olha Santander Bradesco Caixa Econômica Banco do Brasil Né Aqui Entenderam? Abriu aqui no Em qualquer vídeo Você clica aqui em cima do Do culto no lar Em cima do título Olha Pronto Já apareceu aqui Clicou aqui Clica aqui Mais Pronto Aqui embaixo É só anotar as contas Os picos E ajudar a obra de Deus E você vai estar Ajudando uma obra Que tem compromisso Realmente com Deus Amém amados? Eu queria pedir os irmãos Para conversar com as pessoas Porque muita gente Quer ajudar a obra Mas quer saber Se essa obra é séria Porque existe Tanto a Alandrai Meu irmão Que as pessoas veem E dizem Não rapaz O negócio está Está de brincadeira não Você vai falar Então conheça esse canal aqui Veja esse trabalho Do pastor Chico Da Igreja Pão da Vida E ajuda essa obra Né A irmã conseguiu agora Uma mulher Da Igreja Católica Que está nos abençoando E está muito feliz Vários irmãos católicos Que nos abençoam E outras E outras igrejas Não tem nada Você dividir o seu dízimo Mandar o dízimo para cá Nós somos igrejas de Deus Você tem apoio na palavra Em 1 Coríntios 16 Para fazer isso Vamos orar agora Você está enfermo Então ore comigo agora Para Deus te curar Curar as pessoas Da sua família Ore comigo dizendo assim Santo Deus Eterno e poderoso Pai Paisinho querido Aqui está o azeite Santo O olho da unção Símbolo do teu sangue Do teu santo espírito Pai o nosso pedido agora É para que o Senhor Estenda a sua mão santa Sobre este azeite E derrame sobre este azeite Que está em minhas mãos E nas mãos dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Deus o teu poder Para curar O teu poder O teu poder para repreender Todo o mal O teu poder para abençoar Que todas as vezes Que este azeite For usado Pai O teu nome santo Seja glorificado Deus Abençoa Pai Poderosamente os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Ajudam a tua obra Abençoa Paisinho Abençoa Pai Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Todos que desejam Abençoar esta obra E abençoa esta oração De cura Que nós vamos fazer agora Esta oração É uma oração De fé É uma oração De cura E milhares E milhares De pessoas No Brasil e no mundo Deus tem sido curado Por crer Na tua palavra No teu poder Por isso que nós Estamos aqui Deus Glorificando O teu nome Pai Aqui está Nossa imposição De mãos O seu disse Emporão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Tudo que pedires Em meu nome Eu te darei E em meu nome Expulsarão os demônios E nós estamos aqui Deus cheios Do Espírito Santo Pedindo a cura De cada irmão Que recebe agora Esta oração Cada homem Cada mulher Cada criança Cada jovem Cada ancião Que está recebendo Esta oração agora Ou vão receber Posteriormente Na gravação Que sejam curados Para a glória Do teu nome Repreende Deus Toda enfermidade Deus Repreende Pai Todo espírito Mal Que atenta Contra a vida Do teu povo Deus Joga por terra Deus Todo trabalho Feito para destruir O teu povo Toda movimentação Dos infernos Cai por terra Agora No poder Do sangue Precioso De Jesus Cristo Sim meu Pai Querido Meu Deus Amado Abençoe O teu povo Poderosamente Deus Abençoa-os Multiplique em suas vidas As ricas bênçãos Mora com a sogra Deus Já restaurou O casamento Dela Duas vezes Pastor Ore pela minha saúde Vida financeira E pela minha família Somos pão da vida Distância Há cinco anos Oh Cícera Deus lhe abençoe Abençoe a Grace Toda a sua família Em nome de Jesus Querida irmã Maria Luísa Teixeira Santos Deus te abençoe Oferta de amor Para esta obra linda Deus abençoe vocês Poderosamente No nome santo De Jesus Cristo